Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Nesse vídeo eu só vou por assistir aqui antes e depois de Jesse Gale ou Meninos dos Olhos, que é um filme de 2004 com Ben Affleck e a Raquel Castro. Lembrando que esse filme passou pela TV aberta recentemente e vai passar hoje na verdade, né? Então se você tiver assistindo na TV aberta depois de ver esse vídeo para assistir nosso canal, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos que eu trago aqui diariamente no canal. Também lembrando que meu canal de games sai na descrição, corre lá e se inscreve lá. E sem mais enrolações, partiu para o vídeo. Jesse Gale, que é um filme de 2004 ou no Brasil é Menino dos Olhos, é um filme americano de comédia e drama de 2004, escrito, coeditado e dirigido por Kevin Smith. O filme foi selado por Ben Affleck, Liv Tyler, George Carlin e a Raquel Castro. O Stephen Luth também participa, o Mike Star. E o filme segue um homem que deve cuidar da sua filha precoce após a morte de sua mãe no parto. Foi o primeiro filme escrito e dirigido por Smith, a não ser ambientado no Vue Asker Universe, bem como o primeiro a não ter aparições de Jay e Silent Bob, embora versões animadas deles apareçam no logotipo Vue Asker no início do filme e a versão estática no final. Com 35 milhões de dólares no orçamento, é o filme de maior orçamento de Smith, ele teve um desempenho inferior nas bilheterias, arrecadando apenas 36 milhões. Ou seja, 1 milhão a mais de lucro. Jesse Gale recebeu críticas mistas aos críticos, e a revisão agregador site Rotten Tomatoes relatou uma classificação de 42% de aprovação, com base em 177 avaliações com uma classificação média de 5,32 barra 10, e o consenso crítico do site diz que é uma comédia romântica surpreendentemente convencional de Kevin Smith. Jesse Gale é calorosa, mas muitas vezes excessivamente sentimental, e no Metacritic o filme tem uma pontuação de 43 barra 100, com base em 35 críticas indicando mistas ou comentários médios. Já o Smith foi citado dizendo que seu filme não era para críticos, e a reação de Smith a Jesse Gale após seu foco classe foi severa. Ele fez referência ao filme durante sua aparição em The Grass, The Next Generation, brincando contando a Peg Macauke que seu personagem havia cortado do seu filme de ficção Jay e Silent Bob Canadian. Chegamos ao final de mais um vídeo, lembrando que se vocês tiveram gostado desse vídeo, deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal, e ativa o sino de notificações para não perderem os próximos vídeos, que eu trago aqui diariamente, lembrando que todo o time de eu via a TV aberta aqui no canal, também lembrando que o meu canal de games está na descrição, corre lá e se inscreve lá, e sem mais enrolações, eu vou estar esperando no próximo vídeo, então até o próximo vídeo pessoal.